Ontem nós mostramos aqui uma das consequências negativas do frio aqui no programa, que é a superlotação das emergências dos hospitais aqui na capital. Hoje a gente começa falando de um outro fator. Além da saúde, as baixas temperaturas também atacam o nosso bolso. Quem apela para aparelhos elétricos precisa ficar atento. Você sabe como economizar? Pode perguntar para qualquer um. A resposta vai ser a mesma. Tá difícil encarar esse frio? Não, tá terrível. Terrível. O ventinho aqui é muito forte. Não dá pra caminhar direito com o cachorro. Dá crítico. Não vai ter jeito. Quem usa aparelhos elétricos precisa estar atento aos níveis de consumo. O consumidor deve sempre prestar atenção nas notas que os equipamentos que ele vai tentar comprar, que eles tenham uma nota mais perto, próxima do ar. Que assim vai ser um equipamento mais eficiente. Ele tem que saber usar conscientemente esse equipamento para refletir bem na conta de luz dele no final do mês. Aparelhos mais novos tendem a gastar menos. Quando o ambiente atinge a temperatura desejada, as máquinas seguem funcionando apenas para manutenção. Na hora que você for dormir ou posteriormente você deixar programar ele para desligar, você vai conseguir manter por toda a noite de sono uma temperatura agradável. E quando chega a hora do banho nesses dias mais frios, hein? Tem quem resista para não se resfriar. Mas há também aquelas pessoas que acham que um banho bem quentinho e demorado ajuda até a aquecer. Só que aí entra outro vilão do consumo. O chuveiro elétrico. A ideia seria o quê? Não usar por muito tempo. Então, tentar se limitar a um banho de no máximo 10 minutos por dia. Porque a cada momento, cada minuto que está passando com o chuveiro ligado, vai ser um adicional na sua conta de luz no final do mês.